Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei E nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu sou Estrada eu vou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo é um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Um outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o tom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz De repente fico rindo à toa Sem saber porquê E vem a vontade de sonhar De novo te encontrar Foi tudo teu De repente Eu não consigo esquecer E confesso Tive medo Quase disse não Mas o seu jeito de me olhar A fala mansa, meio rouca Foi me deixando quase louca Já não podia mais pensar Eu me dei toda pra você De repente De repente fico Rindo à toa Sem saber porquê E vem a vontade De sonhar De novo Te encontrar Foi tudo teu De repente Eu não consigo esquecer E confesso Me confesso Me confesso Tive medo Quase disse não E meio louca De prazer Lembro teu corpo No espelho E meio cheio De amor Eu te sinto Tão presente Volte logo Meu amor Eu te amo 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 Hoje eu ouço as canções Que você fez Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo E ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei O seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui Tantas vezes eu enxuguei Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo E ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria É triste É triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei O seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil É tão difícil Ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz Assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil Ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz Assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Tô com saudade De tu Meu desejo Tô com saudade do beijo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil Ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Tchau 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 Música Quando você me deixou, meu bem Me disse pra eu ser feliz e passar bem Quis morrer de sumir, quase enlouqueci Mas depois, como era de costume, obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita, pode crer Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando, sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Tantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos, quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver tão feliz Quando você me deixou Meu bem Me disse pra ser feliz E passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois, como era de costume Mas depois, como era de costume Obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita, pode crer Olhos nos olhos Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando, sem mais nem porquê E tantas águas rolaram E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos, quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver tão feliz Sonhar mais um sonho impossível Sonhar mais um sonho impossível Vencer Vencer o inimigo invencível Negar Quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Tocar Tocar O inacessível chão É minha lei É minha questão Virar esse mundo Cravar esse chão Não me importa saber Se é terrível Se é terrível demais Quantas guerras Terei que vencer Por um pouco de paz E amanhã E amanhã Se esse chão que eu beijei For meu leito E perdão Vou saber que valeu delirar E morrer de paixão E assim Seja lá como for Vai ter fim A infinita aflição E o mundo vai ver Uma flor Brotar Do impossível Chão Sonhar Mas um sonho Impossível Lutar Quando é fácil Ceder Acompanhee Tad Acompanhee Corro Começaria tudo outra vez Se preciso fosse meu amor A chama no meu peito Ainda queima, saiba, nada foi em vão A Cuba Libre dá coragem em minha mão A Dama de Lilás me machucando o coração A febre de sentir seu corpo inteiro Cola de mão meu Então eu cantaria a noite inteira Como eu já cantei, cantarei As coisas todas que já tive, tenho e sei Que um dia terei A fé no que virá E a alegria de poder Olhar pra trás E ver que voltaria com você De novo viver nesse imenso salão Ao som desse bolero Vida, vamos nós E não estamos sós Veja meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar Ao som desse bolero Vida, vamos nós E não estamos sós Veja meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar Ao som desse bolero Vida, vamos nós E não estamos sós Veja meu bem Veja meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar Chega de tentar De simular E disfarçar E esconder O que não dá mais Pra ocultar E eu não posso mais Calar Já que o brilho Desse olhar Foi traidor E entregou O que você tentou conter O que você não quis Desabafar E me cortou Chega de temer Chorar Sofrer Sorrir Sorrir Se dar E se perder E se achar E tudo aquilo Que é viver Eu quero mais Eu quero mais É me abrir E que essa vida Entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo Nascendo Não dá mais pra segurar Explode o coração Primeiro você me azucrina Me entorta Me entorta a cabeça Me bota na boca Um gosto amargo De fel Depois Vem chorando Desculpas Assim meio Pedindo Querendo ganhar Um bocado de mel Não vê que então Eu me rasgo Engasgo Engulo Reflito E estendo a mão E assim nossa vida É um rio secando As pedras cortando E eu vou perguntando Até quando São tantas coisinhas miúdas Roendo, comendo, arrasando Aos poucos O nosso ideal São frases perdidas Num mundo de gritos e gestos Num jogo de culpa Que faz tanto mal Não quero a razão Pois eu sei O quanto estou errada O quanto já fiz destruir Só sinto no ar O momento Em que o copo está cheio E que já não dá mais Pra engolir Veja bem Nosso caso É uma porta entreaberta Eu busquei A palavra mais certa Vê se entende O meu grito de alerta Veja bem É o amor Agitando o meu coração A um lado A um lado carente A um lado carente Dizendo que sim E essa vida da gente Gritando que não O meu coração Veja bem Veja bem Há um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não Acabei com tudo, escapei com vida Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída Mas aí, ferido, sufocando o meu gemido Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido Animal, arisco, domesticado, esquece o risco Me deixei enganar e até me levar com você Eu sei quanta tristeza eu tive Mas mesmo assim se vive morrendo aos poucos por amor Eu sei o coração perdoa Mas não esquece à toa E eu não me esqueci Eu andei demais Não olhei pra trás Era solto em meus passos Bicho livre, sem rumo, sem laço Me senti sozinho Tropeçando em meu caminho A procura de abrigo Uma ajuda, um lugar, um amigo Animal, ferido, por instinto decidido Os meus rastros desfiz Tentativo infeliz de esquecer Eu sei que flores existiram Mas que não resistiram A venda vai constante Eu sei que as cicatrizes falam Mas as palavras calam O que eu não me esqueci Sou fera ferida No corpo, na alma E no coração Não vou mudar Esse caso não tem solução Sou fera ferida No corpo, na alma E no coração